Bem-vindos ao projeto Dynamic SME. Nesse vídeo, Paula irá explicar a Vitor o que é o mercado de conhecimentos. Bom dia, Paula! Bom dia, Vitor! Que bom te ver por aqui. Minha amiga, preciso da sua ajuda. Vim te visitar porque tenho percebido lá na minha empresa que muitos funcionários estão buscando informações para solucionar problemas relacionados ao seu trabalho. Informações que outros funcionários já sabem, mas está faltando comunicação entre eles. Será que você poderia me ajudar? Claro, Vitor! Existe uma ferramenta chamada mercado de conhecimento, que é o ideal para essa situação. Hum, certo! Mas o que é o mercado de conhecimento? Bom, o mercado de conhecimento é um meio que serve para trocar conhecimento entre compradores e vendedores, ou seja, quem busca e quem fornece esses conhecimentos dentro da empresa. Ok, não parece difícil, mas que vantagens terei ao empregar dessa ferramenta? Bem, uma importante vantagem é que ao empregar o mercado de conhecimentos, você colocará à disposição de todos os integrantes da sua empresa muito dos conhecimentos já são exclusivos de certas pessoas. Essa troca de informações proporcionará como resultado uma maior cooperação entre os funcionários, melhorias no ambiente de trabalho e maior eficácia na execução das tarefas e atividades. Puts, gostei da ideia, hein? E tem alguma outra vantagem? Sim, várias e muito importantes. O mercado de conhecimentos vai permitir que você resolva problemas usando os conhecimentos da sua equipe. Portanto, você dependerá menos de fontes externas à sua empresa. Os funcionários se darão conta que estão trabalhando ou buscando informações sobre a mesma coisa, o que pode levar à criação de uma comunidade, que é uma grande ferramenta para trocar conhecimentos em forma de grupo. Você me convenceu. Mas como faço para organizar esse mercado de conhecimentos? Existem duas formas de organizar. Uma é de forma virtual através da internet ou de uma intranet. A outra é em um lugar físico. Um espaço virtual de compartilhamento de conhecimentos permite mais formas e tipos de espaço. É mais fácil de acessar e requer menos tempo para participar. Por outro lado, se for implantado no local físico, os compradores e vendedores estarão na mesma sala. Aí, você terá duas opções, que o espaço seja pré-determinado ou espontâneo. Ok, e você poderia me contar mais sobre essas duas opções? Claro! Se você optar por um espaço de compartilhamento pré-determinado, é preciso decidir, com a ajuda dos colaboradores, os assuntos de interesse, perguntas ou problemas a serem discutidos. Tudo sob um tema globalizador. Logo, você terá que organizar postos de trabalho, mesas nas quais serão abordados um assunto, perguntas ou boas práticas relacionadas ao tema globalizador. Mas, se o espaço colaborativo for espontâneo, então não é requisito que haja um assunto globalizador pré-determinado. Nesse caso, é indispensável que você tenha o facilitador, pessoa que terá a responsabilidade de colocar dois tabuleiros, um em cada lado da sala, sendo que em um haverá o título ofereço e no outro busco. Os participantes escreverão nos cartões suas ofertas e demandas, junto com seu nome ou apelido, e o facilitador colocará no tabuleiro correspondente. O facilitador pedirá aos compradores que entrem em contato com os vendedores. Os participantes que encontrarem resposta às suas perguntas, deverão mudar seu cartão de tabuleiro e juntá-lo à oferta correspondente. Obrigado, Paula. Impressionante. Mais uma última pergunta. Que pontos são mais importantes ao implantar o mercado de conhecimentos? Uma das coisas essenciais para que você alcance o sucesso nessa implantação, como em qualquer outro mercado, é correta valorização e recompensa. Estes são indispensáveis. Ah, ok. E existem regras que eu devo seguir? Claro! Algumas delas são. Agrupar pessoas que compartilham interesse comum. Caso contrário, a criação e a troca de conhecimento entre os participantes será desmotivada. As ofertas e demandas de conhecimento deverão ser concisas e explicitamente formuladas. Muito obrigado, Paula. De nada, Vitor. E se você quiser encontrar mais informações, você pode acessar os links que deixo abaixo. Ou, se não, você pode consultar informações disponíveis na página web da Dynamic SME. Foram eles que me aconselharam na aplicação dessa ferramenta de gestão do conhecimento. Desculpa! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti